O dia foi cheio, corre, corre, sem parar, parecia não acabar, é hora de desestressar, na cama, cabelo, sofá, deixa os problemas pra lá, nem pensa em trabalhar, começa agora o Hora H. Direto dos estúdios da Litoral FM em Vitória. Começou! O programa que não é daquila, mas faz você esquecer dos problemas. Começa agora o Hora H. Com ele que é pesco, alto e com certeza vai falar besteira. Começa agora o Hora H. Aquele cara. Quem? Hekel Ferreira. É o Pampamparampam. Muito boa noite, meus amigos, muito boa noite, minhas amigas. Começa agora mais um Hora H aqui pela sua rádio Litoral FM, Alvivaço. Agora são 9h05 da noite. Muito obrigado pela sua audiência, mamãe que está aí vendo a gente. Hoje é dia 25 de abril e é dia da contabilidade. Então, pra você que sabe contar até 10, pelo menos, um abraço para você. E já começamos o programa de hoje. Muito bem informados. Começa agora o Boletim Aquele Cara, com as notícias que você não vai ver em nenhum jornal amanhã. Vamos a elas. Padaria de bairro perigoso perde clientes porque ninguém queria receber troco em balas. Pois. Humorista compra criação de pintos para passar o dia ouvindo piadas. Motorista de ônibus pede demissão ao perguntar ao patrão sua nova linha e ouvir. Pau grande, para ti. Esse foi o Boletim Aquele Cara. Para mais informações, Aquele Cara, ponto, 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 R. E temos também um quadro onde metemos o pau em alguma coisa ou falamos bem que é o... É da hora ou tá com nada. Começo sempre por ela, carrareta. Sempre não, começa agora. Não conta mentira. É porque antigamente era o PJ, né? Antes a gente tinha uma pessoa aqui que por sua causa não está mais nesse programa. Você sabe disso. Não está entre nós, mas ele agora ganha dinheiro. É verdade. Isso é importantíssimo para a vida da pessoa. Teca? Tem um é da hora. Manda. Um é da hora vai para o meu marido. Eu não sei se você conhece ele, Héquio. Sei. Mas o meu marido é uma pessoa assim, que na verdade... Porque tem a rola imensa, minha gente. Não, não. A gente pode falar essas coisas agora? Poderia, poderia. Nove horas, né? Nove horas. Ah, então tá bom. Então tá liberado. O diretor tá ouvindo nós. Imagina, ele liga agora. Ele liga. Ele liga. Ele liga. Só um minutinho, Teca. O diretor, abraço, Renan. Ele quase não ouve a gente. Quem joga basquete ou outras coisas da vida. Aí quando a gente tá errando, ele liga pra cá. Na hora. Na hora, DJ. Como é que pode? É, rapaz. É impressionante. Tá escuro aí, DJ? Tá escuro aí, DJ? Vai, Carrareta. Manda a sua... Não, é da hora. Rapaz, eu vi uma foto do meu marido esses dias no Instagram. Que o bicho tava bonito de terno. Bonito de terno. Quem olha assim nem diz que ele é um bosta, Luizão. Rapaz, eu achei até que ele era rico. Engano bem. Engano muito bem. Só isso? Só isso. É, não preparei nada, não. O fato de andar mancando depois que a gente se ama é só um detalhe. Não, é porque... Porque eu sou um cara que machuca, rapaz. É, porque eu tropeço nessas falhas que eu vou imenso. Luizão, você tem um é da hora ou tá com nada para nós? Eu tenho um é da hora. Ou uma denúncia. Que você é o cara que faz denúncias aqui, Luizão. Hoje eu vou mandar um é da hora, cara. Luizão, você não pode falar de terminar hoje, não. Você já esgotou. Mas é nessa linha, é nessa linha. Você manda, Luizão. É nessa linha. É um é da hora pro GV Bus Bike, cara. Muito legal, cara. Tem sido uma mão na roda pra muita gente, né? A questão de você ir com a sua bicicleta até o ponto, né? Sempre nos horários certinhos e tal. E aí pegar, trazer a sua bicicleta. Se você tiver de fazer a passagem em Vila Velha Vitória, né? E vir trabalhar de bicicleta e tal. Tem funcionado perfeitamente bem. Parabéns, então. Parabéns, GV Bus Bike. Quando faz coisa ruim, a gente fala. A gente mete a lenha. Quando faz coisa boa, a gente aplaude. Claro, muito bem. Eu tenho um taco nada pras campanhas políticas que já começaram. Não dos políticos, mas da... Como é que fala? Do Ministério do... Isso. Do Ministério de... De votação. Isso aí. Isso aí. R&D. É. Eles falam bem assim, ó. Olha só. Vote porque eu voto é um direito seu. Isso. Só que é obrigatório. Então quer dizer... Você tem que votar. Aí não. Não é que é um direito. É obrigatório. Aí não. Se não fosse obrigatório, beleza. Se eu quiser, mas é obrigatório. Você sabe o que eu descobri esses dias? O que você descobri esses dias? Eu posso pagar uma multa e não ir votar. E é um real, né? É tipo um e pouco, é. Então, pessoal, quer mudar o Brasil? Não vote. Não vote, arrecade. Não vote e paga só um real e que se dane, entendeu? E tá tudo certo. E tá tudo certo. O programa de hoje vai ter muita música boa pra você. Temos aqui a dupla Breno e Lucas, mas já, já, não é agora. Voltamos já. Boa noite. Boa noite. Eu tô ouvindo o dia inteiro. O tempo todo é litoral. Rádio Litoral. De volta com o RH aqui na sua rádio. Litoral FM. Ao vivasso. Agora são 9h15, quase 9h16 da noite. Eu aprendi que radialista, Luizão, tem que falar a hora certa, né? É impressionante, cara. É assim, né? Sempre assim. 9h16 pra você que está na sua casa aí, que não está vendo novela das 8h. Exatamente. E tá vendo a gente. Você, mamãe, um abraço pra você. Boa, garoto. Olha só, o programa de hoje teremos muita música boa, porque hoje... A gente recebe essa dupla que tá bombando em tudo que é balada do Espírito Santo. Essa dupla que foi formada em 2013 e tem milhões, eu disse milhões de acessos no YouTube. Aí sim, hein? Com o Kondizila, meus amigos, Breno e Lucas! Muito bem, muito bem. Muito obrigado pela presença dos dois. Muito obrigado pelo convite. Sério? Porque eles falam que é o quê? O Emanuel é a única coisa que eles não falam. Fala Manoel, qualquer coisa. Não, eu falei Emanuel porque... Ele falou sem querer. Não, não foi. Ele ouviu na hora que o Manu falou comigo, muito provavelmente. Eu vou explicar. Só um minutinho. Explique. É, eu falei Emanuel porque é um cara que tem a barba longa. Eu falei, pô, deve ter alguma coisa a ver com a Bíblia. É. Então, pô, é Emanuel. Não tem a ver? Não tô ligado, não tô ligado nisso. Me fala o seguinte. É um sábio garoto. Aqui foi na Record, né, querido? É isso aí, querido. Um ano em meio de Record, rapaz. Vinha certinho o pagamento, 10% a menos sempre. Olha só, eu tenho uma pergunta pra vocês que é o seguinte. Que é o seguinte. Formaram em 2013 a dupla, mas antes cada um tinha uma carreira diferente, tinha uma carreira separada. Como é que era? É isso aí. Antes de formar a dupla, a gente ia cada um fazer esse trabalho. Eu, na verdade, fazia minha carreira solo. Caio abrindo barbeira e banda, inclusive. Esse menino tava comigo desde a época que a gente começou. E o Lucas era da Morena Jamba. Morena Jamba, mas Jamba. Eu já fiz, na verdade, de tudo um pouco na vida, né? Eu sou velho já. Velho de quantos anos você tem? Eu tenho 32. Ah, tá bem, cara. E eu canto na noite desde os 16. Então, você imagina, né? Acabada, acaba, né? Cachaça desde cedo. A olheira aqui é por causa disso. É, aqui. Mas aí eu já cantei de tudo, cara. Eu já fiz barzinho, voz e violão na noite. Já cantei pagode, já cantei axé, já cantei MPB. Já fiz de tudo. Você fazia Morena Jamba? Eu fiz. Fiquei quatro anos na Morena Jamba com Glauco. Mas teve outro vocalista também, não teve? Não, era o Glauco. Ah, o Glauco. Eu fazia isso. Eu era o Back Vocal da Morena Jamba. Isso. Inclusive, é, que a gente fez uma promoção aqui. Da música. Isso, da música e tal. Eu levava lá pra Cancun. Cancun. Você esteve lá em Cancun? Ah, quem dele. Ah, tá vendo? Aí mudaram o vocalista. Aí já era. Na época mudaram o vocalista, né? Não foi ninguém, não. Nós fizemos só a promoção. O povo que ganhou, né? Eu vou te dizer uma coisa, cara. O Capixaba tem essa ilusão. Tem, tem. Quando ele pensa que vai te dar bem, alguma coisa acontece. O que que acontece, cara? Rapaz, eu não sei a praga que joga. Eu não sei o que que é. Aí eu pensei que eu ia estar bombando na televisão nacional, né? Por causa da Record. Dois. É, dois. Acabou a televisão. Dois, dois. E na época, ainda teve um negócio que, tipo assim, eles selecionaram três finalistas e aí ligaram pras meninas pra avisar, ó. A ligação vai ser feita ao vivo, então você tá entre as três. Isso. Pode ser que você, né? Isso. Você ganha. Uma das três. Ficamos que era uma amiga íntima. Sem querer. E você só botava pra dentro. E ela ligou e falou nesse... Aqui é mais... Top. Ela ligou e falou assim, ó. Se eu ganhar, eu posso te chamar? Eu sei. Nossa, vou... Eu tô nem sabendo. Eu só vou. Eu vou esgolepar em Cancun. Ah, deve ter ficado em última, né? Com areia, que é pra ficar. Mas deve ter ficado em última, né? Bateu na trave. Mas o cara nunca foi a Cancun e dá pros outros irem indo pra Cancun. Como é que pode? Mas a menina foi ou não foi? Não, ela não ganhou, não. Não ganhou, cara. Pro meu azar, né? Porque eu tinha ido pra Cancun ainda de tabela. Cara, e vocês se conheceram como pra fazer a dupla? Então, na realidade, a gente conhecia o trabalho profissional do outro. Eu sabia quem ele era. Vocês já se conheciam de trabalho? Isso, já tinha visto o show dele. Na verdade, assim, ele é um cara que ele é meio que tem um ego alto, sacou? Na época tinha uma banda de axé. E eu chamei o Gato pra fazer uma participação com um backbomb pra mim. Vírgula, vírgula, por favor, vírgula. Toda a dupla capixaba, toda a dupla capixaba, que agora estão fazendo o sertanejo, anteriormente passaram pelo axé. Impressionante, né? A minha passada foi de quatro meses. E o que aconteceu foi o seguinte. Fizemos uma... Foi rápido. A Vinha Mendonça. Fizemos uma... Ela foi e voltou. A gente fez uma música. Fizemos uma música de sacanagem na bobeira. Inclusive o Clebinho, que juntou a gente, foi a composição junto comigo. E a gente postou no YouTube, isso em 2012, e a música bateu 170 mil visualizações sem investir em nada, e começou a usar todos os carnavais e começaram... Era um clipe muito ruim. Muito ruim, muito mal. E aí começaram a ligar pedindo a banda, e não tinha banda, só tinha música. Aí fizemos um juntado assim... Um bem bolado. Três shows, acabou. Foi isso que aconteceu. E aí que eu falo que foi onde se conheceu, ele foi back vocal da banda, rapaz. Eu fiz back vocal pra ele uma vez. Um show, um show só. Aí depois nunca mais me contratou. Pra ganhar o bingo de tentativa, só faltou fazer stand-up comedy. Só. Somente isso. Se você fizesse show de humor, eu falava, garota, aí os caras tentam ver. Não vou longe também não. Renato Albani. Renato Albani. A gente começou junto no mercearia. Batata. 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 Começamos no mercearia, e eu participei algumas vezes com ele e já tá... Aí, ó, viu? É de sertaneio, show de humor, rapaz. Aqui a gente tenta ganhar dinheiro, negócio é importante. Renato Albani começou com a Xé também, inclusive. Começou com a Xé. Aí eu conheci ele depois dessa época, eu não sabia disso. Não, é sacanagem, né? Só foi só pra... Albani agora é milionário, mas olha... Multimilionário. O que de perrengue que nós passamos... Olha aqui, é Albani e Batata. Batata pra nós é Albani e pra São Paulo e pro mundo, entendeu? Olha só, está um papo de comadre aqui. Voltamos já depois do intervalo comercial com até que a Carla fica fazendo pergunta. Aliás, intervalo musical, comercial, não temos. Hashtag fica a dica, gente. Abraço Yuri, Fábio e grande time. Voltamos já, já. Rádio Litoral. De volta com o RH aqui na sua Rádio Litoral FM. Quase esqueço de colocar a trilha aqui do nosso programa. Estou aqui ligado e não estou muito ligado, porque esse era novo pra gente. Eu vou explicar pra você. Eu tenho sono às oito da noite. Como eu não durmo porque é muito cedo, eu fico só com aquela cachaça de sono. E aí o Renan me coloca às nove e eu venho pra cá e eu venho pra cá e moro e parece que eu fumei um toco de cannabis. E eu nunca fumei pra saber. Nunca fumei e nunca mais vou fumar. Você acredita? Nunca fumei, de verdade, de verdade mesmo. Eu tenho medo de viciar. É igual o Liberal Roscov. É, rapaz. O meu medo é viciar, entendeu? Porque tem uma galera que começa e não para mais, Luizão. Não para mais. Não para mais. Então, meu medo é não conseguir parar mais. Olha só. Lamparina que leva querosene. Não me lembro. Olha só. Nesse programa dos anos 90, estamos de volta aqui com o Hora. Só confiar nisso, não podem mais ir pro ar. Não, não pode não. Temos aqui o Brennan e Lucas, essa dupla sensacional aqui, que aliás, no intervalo, me disseram que tinha uma música, Tec Carrareto, que fez muito sucesso, que é, você que ouviu aí? Odara Desce. Que música é essa? Me fala. É uma música que manda Odara Descer. Adorei do Acardinho. Odara Desce. Gostei muito. Odara Desce. Eu quero muito fazer uma... Você também escreve música? Sim. Eu quero fazer uma... Eu tava pensando aqui no... Entendo. No Centeneiro de Universitário, que o refrão vai ser assim. Você não trabalha na Johnson, mas capricha na chupeta. Eu juro. Eu juro. É bom? Sensacional. Vamos fazer junto isso? Isso. Vamos fazer. Vamos fazer? Vai enricar. Caramba, por que não? Vai enricar. Você não trabalha na Johnson, mas capricha na chupeta. Vai ficar... Vai ficar demais, cara. Mas, Breno, essa música Rodara Odessa é sua, aliás? É, é minha. Como é que... Relembre o pessoal, por favor, que tá ouvindo a gente agora. Pra cantar mesmo. Agora. Chegando em sua casa pra levar pro swingão Não tinha interfone, nem telefone, irmão Enquanto na galera o vizinho aparecia Eu só continuava com aquela gritaria Odara, desce, desce Odara, desce, desce Odara, desce, desce Odara, desce A mulher me enlouquece, desce Odara, desce, desce Odara, desce, desce Odara, desce É o Breno? Que isso? Amo, amo, amo isso Amo trocadilhos Amo de verdade, cara Eu queria saber Você fez pergunta, não fez pra entender, né? Não, ainda não Então faça a sua pergunta, por favor Eu queria saber se os meninos tocam algum instrumento durante o show Então, durante o show não Porque a gente é meio preguiçoso, sacanagem A gente toca... Eu, particularmente, eu toco pouco Faço violão, mas assim Mas pra eu tocar dentro do quarto Pra compor, alguma coisa assim Bem pouco mesmo Então no show eu acabo nem arriscando O Breno já toca bastante violão Mas na... Você já faz a primeira voz, né? Se eu tocasse violão também Ia ser muito sacanagem com o Lucas Tadinho Ia ser muito bem do dia, né, cara? Nossa, eu sou muito bom A primeira voz é minha Porque toca o violão Não, aí não, aí não dá, né? Mas aí vocês deixam lá o problema com o Manu, então Exatamente Pra resolver Não, o Manu fica com todos os problemas, eu diria Porque ele toca violão e guitarra E ainda toma conta da banda inteira Então aí a gente só fica... Então a gente pode dizer que o Manu que ganha mais dinheiro na banda Exatamente Exatamente Pelo menos é quem deveria Isso é certo Quem por direito deveria, né? Pelo menos é quem deveria Pois é Luizão, faça sua pergunta Justamente isso E o tendido de música Não, é justamente isso Ao formar uma banda Isso já fica esse percentual de quem ganha Enfim, né? Quem vai ganhar um pouco mais Quem vai mexer com dinheiro e tal Isso já fica já acertado no contrato? Vocês têm um contrato? Como é que é isso? Foi sempre uma curiosidade minha Então, na realidade, acho que assim As coisas acontecem de uma forma natural Eu até costumo falar assim Que a gente veio até meio abençoado Porque o Breno, ele é formado em música pela UFES E eu sou formado em direito Então, por natureza Ok Toda a parte empresarial Toda a parte de contrato, de escritório Eu acabo tomando conta mais Por natureza, ele faz os trocadilhos E você defende ele Exatamente Você já meteu alguém no pau? E aí... É isso É isso, Luizão Não, é o cara que contratou e não pagou, né? Já que é o cara... Porque aqui tudo tem trocadilhos Já que é o cara que... O cara que contratou e não pagou Demorou, não, né? Não chegou a esse ponto ainda não Mas, digamos que não por falta de motivo, né? Ok, ok Existe uma... Uma quantidadezinha considerável na rua aí Mas então... Então é isso Você tem esse equilíbrio, né? Ele sendo o cara... É, então aí o Breno acaba tomando conta da parte musical da banda junto com o Manu Toma conta da gestão dos meninos mesmo O grupo da banda e tal Eu já sou um pouquinho mais velho, mais impaciente Agora, ô Manu, responde aí Pega o microfone aí que eu quero ouvir você um negócio aí Já que é você que toma conta de tudo É você que toca É você que bota os meninos pra cantar Na hora das meninas lá Não mando pra você não? É só... Só... Como é que é? Olha o sorrisinho dele, olha lá Olha lá Olha o sorrisinho dele É Aproveitar que tá ao vivo É proporcional essa divisão? Como é que isso acontece? Funciona na seguinte forma Aproveitar que tá ao vivo primeiramente Não responda agora, Manu Não responda Já voltamos De volta com a hora H Aqui na sua rádio, Literal FM Começou o jogo, hein? Mas não saia daí, pelo amor de Deus Fica com a gente Vai ter gol agora não, gente Só o hino agora Fica com a gente É o hino errado Tão cantando com certeza Não tem gol agora Nem vai ter gol nesse jogo aí, viu? Pelo amor de Deus Isso aí é uma pelada Isso vai ser uma pelada Antes do intervalo A Teca deixou uma pergunta pro Manu Sim Retome-a lá Capsuosa Nossa, que lindo Aqui é português, presidenciável Eu queria saber do Manu Já que ele lucra em tudo Se ele também lucra no amor, né? A gente quer saber disso aí Você é casado, solteiro? Então, a verdade é que é o seguinte Estou indo pro quarto ano de relacionamento sério Então eu digo que eu sou um cara casado Então, essa Chegou aquela hora de fazer Aprenda a reclamar Aquela média Não, não precisa tocar Não, precisa Atenção Tudo bem Deixa eu entrar Eu cheguei até a arrepiar agora aqui Deixa eu entrar Aqui, ó Se quiser Qual o nome dela? Qual o nome dela? Célia Alô você, Célia Essa música É pra você Você que namora Esse rapaz barbudo Esse rapaz que passa noites fora sem você, Célia Esse rapaz que com certeza faz shows em casas noturnas maravilhosas Maravilhosas com meninas com meninas com decotes imensos Sainhas curtinhas Sainhas bem curtas E que dão mole para violonistas Sim Porque na verdade elas acham que pegando o violonista, o vocalista é o próximo Essa é a verdade, a verdade é essa Elas usam aquela ponte maravilhosa Pega o hold pra chegar onde eu quero, tá ligado? E elas falam assim, ó Ei, Manu Você namora? Eu falo, namoro Atenção, Brasil Seguir Alô, Célia, pra você Saudade litoral Corrole bisu, Anderson Por favor, fala, Manu Fala pra sua Célia que tá aí em casa Explique pra situação Primeiro ponto é, você me ajudou bastante Eu sei Chegar em casa Me ajudou muito Segundo é Célia Eu te amo Que isso Que isso Brasil Você Você E eu Manu, quanto tempo você leva pra ajustar essa barba no tom do jeito que ela tá aí, cara? Porque é impressionante Esse lenhador que você usa aí, velho É bonito, é bonito É bonito, é bonito E se tem uma receita, porque eu já tentei, a minha não passa de dois dedinhos aqui, cara Daqui é o caso de preguiça É a Gillette lá e o cai, cresce e vai embora E vai deixando, vai deixando Mas a barba grande tem duas serventias, sabia? Porque a sua barba também é uma barba É barba legal É legal, 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 legal É bom que faz cócega na sacola Eu sabia Corre de uma cócega bacana e outra Você passa o mês inteiro com o cheiro ali, ó Nossa, lá na barba Eu queria ouvir uma música É por isso que você não gosta que eu faça barba, então? Ó, tá dizendo Não o buço, não gosta que você faça o buço Porque coisa aqui é a testa Olha só Eu queria saber de vocês qual é a música que mais sai no show Qual é a música que mais pega no show? Rapaz, hoje o show Hoje tem saído muito A anti-amor do Gustavo Mioto É uma das mais pedidas Até que na hora que a gente chegou Mas vocês têm uma música que tá bombada também, tá? Com o Kondzilla Então, é isso que eu ia falar Essa é da... Galera, mas a gente, graças a Deus A gente tem no nosso repertório Músicas que são nossas E que até hoje a galera pede muito Ela tocou aqui na... Uma delas tocou aqui na... Na litoral Que chama Me Diz Você E a outra é a que a gente gravou o clipe com o Kondzilla Que chama Teu Problema Que tem mais de 800 e sei lá quantas mil visualizações O Pitdance fez a coreografia oficial da música no canal dele E como é que é a música? Por favor, vamos agora E se der mole, eu pego e tome E se for feio, eu bebo mais, bebo Eu bebo mais, bebo Eu bebo mais Na caixa se tiroteia, aponto um milho e vou atrás Bebo, eu bebo mais, bebo Eu bebo mais Alô, bairro do GG Oxe, é sem critério, é seleção Me chama de Alemanha Que hoje é sete sem perdão Sem perdão Eu percebi no ar Tá me olhando sem parar, né? O Brenin vai te pegar, hein? E se der mole, eu pego e tome E se for feio, eu bebo mais, bebo Eu bebo mais, bebo Eu bebo mais Na caixa se tiroteia, aponto um milho e vou atrás E se for feio, eu bebo mais Muito bom, música sensacional Fica aí, voltamos já com o nosso Aragá O todo é litoral E aí? Rádio litoral De volta com Aragá para o seu último e derradeiro bloco aqui para você Recebendo hoje essa dupla sensacional Que é Breno e Lucas Temos uma brincadeira aqui que é a seguinte Já tivemos aqui uma coisa de amor Já tivemos aqui relembrando Marcelo Augusto Áureos Tempos O Marcelo Augusto Temos aqui uma brincadeira chamada 5 contra 1 Já fizeram com certeza Aliás, a alegria de casado é essa brincadeira Mas É uma brincadeira que a gente faz 5 perguntas Em um minutinho só Perguntas gerais Ok? Tá bom Preparados? Não muito Primeiro a vinha, tá? Atenção Lasanha 5 contra 1 Atenção O feminino de cachorro é cachorra De gato é gata E de peixe-boi? Peixe-boi e febre Não Qual mês tem 28 dias? Todos Todos, muito bem Muito bem Qual personagem, amigo da Mônica, fala errado? Cebolinha Não, Cebolinha fala helado Complete a frase Na litoral eu tô legal, eu tô pra lá de? Tranquilo Boa, garoto Segundo a Ludmilla, quando é que ela vai arrasar? Hoje Boa Voltamos para a primeira pergunta Atenção O feminino Aqui eu faço com a televisão Que enrola pra não dar tempo do cara acertar e ganhar Não, não Eu tô nervosa Feminino de cachorro é cachorra De gato é gata E de peixe-boi? Oito Sete Seis Oito Graças a Deus Não conseguiram Que pena O feminino de peixe É, peixe-mulher Peixe-mulher O que que tem a ver, né? É sério? Não, mas tá falando sério mesmo Sério é um peixe-mulher O que que tem a ver? Não sei É E o prêmio acumulou Prêmio acumulou Semana que vem Oitenta mil reais Eu não sabia que tinha um Peixe-mulher, cara Peixe-mulher Galera, olha só Primeiro Estamos terminando o horário de hoje Muito obrigado pela presença de vocês aqui Onde é que vocês podem achar vocês? Na internet? No Facebook? Instagram Barra Brandeluxoficial Facebook Brandeluxoficial Eu digo que é melhor ir no Google Bota Brandeluxoficial E acha o que você Todas as nossas redes sociais São Brandeluxoficial Boa Fácil Manu, recado para a Célia? Mais um Célia? Claro Inclusive, aonde a Célia acha o Manu, né? Isso é uma coisa importantíssima Aonde que a Célia acha o Manu na quinta-feira? Quinta-feira eu tô em casa dormindo Porque eu sou estudante, né? Boa, garoto Eu tenho que dormir cedo Entendi Entendi Então eu queria acabar com o programa de hoje Com a musiquinha de vocês Peraí, vocês têm show marcados, meninos? Temos Show marcados? Tem Pra quando? A galera de Vitória vai achar a gente esse final de semana No Let's Disco Sábado Sabadão O Let's é aquele lugar que tem a asa? Não, esse é o Bebs São Bebs São Bebs Eu nunca sei É o Bebs O Let's fica em frente do McDonald's e da Pan Ah, legal Exatamente, legal Onde era O Let's Bar e o Let's Disco Onde era o Let's Bar e o Let's Disco Pô, as recordações já lembra? Eu nunca fui Eu fui Nunca fui Bom demais Olha só que eu me sou azarado Eu nunca fui E quando eu podia ir na faculdade Eu comecei a namorar Que troço São 12 anos de relação Só bate na trave E essa aqui tinha 16 anos Eu entrava comigo Então eu não fui É, ok E já dava pra todo mundo Não, mentira 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 É só arrombado É arrombado Carrareta Manda recado pra seus fãs aí Alguma coisa Gente, é mentira Não dava pra todo mundo Só isso Esse é o único recado Que eu tenho pra dar hoje Obrigado, pessoal Que eu vejo a gente aí pela live Tainá Santos Abraço pra você Beijo, Luizão Tem recado Valeu Não, não, recado nenhum Valeu Tainá do Instagram Tá seguindo a gente no coisa No H no Instagram Tainá do Instagram? É, Tainá Ih, deu treta aí, hein Deu treta Deu treta aí Deu treta aí os dois Ó, tô dizendo Deu treta Qual o senhor? Deixa pra lá Resolve depois Beijo pai Beijo mãe Música agora com o Breno e o Lucas Vai Música autoral Disco novo Vai vir em bodas de ouro Assim, ó E você vai ter Minha versão melhorada Meu amor em dobro Paga pra ver Vai ter bodas de prata E bodas de ouro E você vai ter Minha versão melhorada Meu amor em dobro Paga pra ver Vai ter bodas de prata E bodas de ouro Aê! Continua que tem um minutinho Vai, continua Avisa pra sua saudade Que eu tô voltando Alô Daniel, calma Que eu errei Que eu errei quando jurei Sai do mapa Que eu errei Quando rasguei você dos planos Diz aí pro seu abraço Que o meu tá chegando Que o desejo de beijar teu beijo Eu não tô controlando Saudade Eu já cortei dobrado Eu paguei em dólar Seu coração Seu coração nem vai lembrar Que eu pisei na bola E você vai ter Minha versão melhorada Meu amor em dobro Paga pra ver Vai ter bodas de prata E bodas de ouro Você vai ter Minha versão melhorada Meu amor em dobro Paga pra ver Vai ter bodas de prata E bodas de ouro Paga pra ver Vai ter bodas de prata E bodas de ouro Dá tempo de mais uma Dá tempo de mais uma Me diz você Puxa aí, Manu Ah, o capotraste Pobre Vittar agora Vai lá Serena de ouro Vamos assim Nem sei por onde começar essa conversa Relaxar e pedir um café Ficar sem pressa Que eu tenho tanta coisa pra contar Tô te sentindo tão distante Mamente Se faço graça Nem ver graça Como antigamente Se faz indiferente E se foi alguma coisa que eu fiz Não guarda pra você Me fale Vamos ser feliz E o que é que você me diz? Mas se acabou O amor é diferente Não posso mandar no que você sente Me diz aí Eu quero saber Do que você quer pra você O seu silêncio não tá ajudando Decide aí que o café tá esfriando O garçom já tirou a mesa Sua dúvida é minha certeza Que a gente já ficou pra trás Bom senso nunca é demais Difícil vai ser te esquecer Mas vou dormir em paz E o seu silêncio não tá ajudando Decide aí que o café tá esfriando O garçom já tirou a mesa Sua dúvida é minha certeza Que a gente já ficou pra trás Bom senso nunca é demais Difícil vai ser te esquecer Mas vou dormir em paz Valeu 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 Beijo pai Beijo mãe Até mais Tchau Obrigado Tchau 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 Tchau